Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Uma terça-feira de grande expectativa por conta das eleições norte-americanas que estão acontecendo, ou melhor, estão se finalizando, porque as eleições começam antes, porque muitas pessoas já votaram, mas elas têm a sua finalização hoje. Com os resultados, a gente sabe, Deus, quando que vai sair esses resultados, porque a contagem lá é complicada, é muito demorada. Nós fizemos aqui três vídeos de análises, uma mostrando o mapa astrológico dos Estados Unidos, outro mapa da Kamala Harris e o mapa do Donald Trump. Usamos os trânsitos, os atacires, progressões, direções, enfim, revoluções solares. Fizemos com muita minúcia as análises e pelo tom dos astros, há uma pequena vantagem astrológica para Kamala Harris. Mas Trump tem muita força, porque os aspectos dele estão muito dinâmicos também. Vamos aguardar se a realidade dos fatos vai confirmar aquilo que é a tendência astrológica. Mas nesse vídeo a gente vai falar de outro assunto. A gente vai falar da lua cheia que acontece agora no dia 15, bem no meio de novembro. E gente, esta lua cheia vai dar o tom do que vai ser o nosso futuro, principalmente o ano de 2025. É um ponto de virada nas energias, muita coisa vai se manifestar, ou pelo menos vai ser inseminada, vai ser embutida nessa lua cheia para se desenvolver nas próximas semanas e próximos meses. É uma lua cheia que acontece no signo de touro, vai ativar o planeta urano, que é das coisas súbitas, repentinas, das notícias que acontecem de plantão extraordinário, e uma lua que está ligada ao processo dos planetas que estão voltando para o movimento direto. Porque nesse exato dia da lua cheia, Saturno volta para o movimento direto, e o Plutão, que já retornou para o seu movimento direto, entra em definitivo, alguns dias depois, no signo de aquário. Ou seja, a partir do dia 15 de novembro, preste muita atenção no que eu vou falar aqui, a partir do dia 15 de novembro, nós teremos uma largada para mudanças irreversíveis na humanidade, podendo, inclusive, contar aí com lutos significativos, com finalizações de ciclos do mundo religioso, do mundo político, do mundo econômico, começa no dia 15 essa energia. E junto com ela vem uma energia tenebrosa, envolvendo o planeta maléfico Marte, e envolvendo toda a movimentação por progressão no mapa do ano de 2024. Porque vamos lembrar, né, todo ano, lá para março, nós fazemos o mapa anual, quando o Sol ingressa no signo de Áries, da largada ao ano. E depois a gente quase não toca muito no assunto, mas é bom revisitar, porque esse mapa também sofre as progressões, os trânsitos e os atasíris, e está tudo focado ali a partir do dia 15. Principalmente entre os dias 18 e 20. Esses dias serão significativos para a humanidade. Declarações, falecimentos, coisas que vão ser encaminhadas, iniciadas nesse dia, vão impactar a humanidade para as próximas semanas, meses e anos, inclusive. E vai dar o tom do que é, do que vai ser o ano de 2025, porque já prepara a conjuntura de mudanças planetárias para 2025. Só para vocês terem uma ideia, em agosto de 2025, os planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos eles já estarão em outros signos. uma mudança, assim, inigualável. Pensa bem, todos os planetas maiores depois de Marte, todos estarão em outro signo que não que estão agora. Ou seja, em agosto do ano que vem, nós vamos olhar para trás e a gente vai se sentir em outro mundo, em outro planeta. Tudo começa nesse dia 15 de novembro com a lua cheia no cinto de touro. E a gente vai dar uma olhada o que são essas posições astrológicas significativas, impactantes e até tenebrosas que estão se iniciando nesse dia. Acompanhe aqui comigo. Para início, vamos nos lembrar do mapa de ingresso do Sol em Ares para 2024, quando o Sol entra aqui a zero grau de Ares. Isso aconteceu no dia 20 de março deste ano. E esse mapa foi marcado por esta oposição aqui. Plutão já tinha dado uma entradinha lá no primeiro semestre, ele deu uma entrada no signo de aquário e depois ele retrogradou para Capricórnio. Vamos lembrar disso. Então, o ano de 2024, o mapa de ingresso do Sol do dia 20 de março passado, já tinha essa marca aqui. Lua que representa a população, Plutão que representa a transformação, mortandade. Então, seria um ano muito cruel de muitas mortes, de muita guerra, de muito massacre, de muita crueldade. E veja que Saturno e Netuno estão aqui nos trânsitos de peixes finalizando sua passagem por este signo, porque logo, logo eles vão entrar aqui no signo de Ares. E o Marte estava aqui posicionado a 27 graus de aquário quadrando o urano aqui. Certo? Então, nós tínhamos essa oposição extremamente maligna e preste atenção porque é sobre ela que vão recair progressões e os trânsitos que nós vamos ver da lua cheia agora. Então, é aqui que vai ativar esse eixo maligno sombrio que marcou as coisas tão pesadas desse ano que ainda está em andamento, porque vale lembrar que nós só entraremos no ano astrológico de 2025, lá em março. Então, a gente tem ainda quase que mais meio ano. Pelo menos aí temos mais 40% do ano astrológico para vivenciar. Então, esse eixo aqui vai ser marcado e vai dar o tom para os próximos acontecimentos até o mês de março do ano que vem. Então, é muita coisa. Então, você tem essa oposição Saturno-Plutão e temos a quadratura Marte-Urano falando de rupturas de situações assim fora do controle acontecendo, tá? Agora, no dia 15 agora de novembro temos a lua cheia que vai justamente o quê? Ativar o Urano. Certo? O Urano que está retrógrado agora no cinho de touro que está ali rondando a estrela Algol e a lua vem aqui embora ela não faça uma conjunção exata com o Algol mas ela ativa esse Urano, né? E o Sol está do outro lado lá no cinho de escorpião. Então, temos esse eixo aqui ativado e por incrível que pareça é o momento em que o Marte está entrando em Leão e está fazendo oposição com o Plutão. A gente está vivendo essa oposição agora que foi exata no dia 3 passado. Então, é uma energia já muito complicada. Veja o planeta Saturno que interessante, né? Ele volta no dia 15 para o movimento direto para onde? Para a mesma posição que ele estava aqui a 12 graus no dia que começou o ano astrológico no dia 20 de março. Dia 20 de março quando começou o ano astrológico quando o Sol entrou em Ares Saturno estava a 12 graus de peixes. Aí ele andou andou chegou até o grau 19 retrogradou voltou para o movimento direto agora no dia 15 ele volta para o movimento direto no mesmo grau que ele começou o ano. Ou seja ele volta lá naquela marca de energia do início do ano e fala assim agora vamos começar a coisa a acontecer. então vem muita coisa aí e também temos essa oposição que está acontecendo entre Júpiter e Mercúrio ambos exilados um no signo do outro estão em recepção mútua recepção mútua é quando um está na casa do outro Mercúrio está na casa de Júpiter que é Sagitário e Sagitário está na casa de Mercúrio que é Gêmeos. Então nós temos aqui essa oposição acontecendo isso tem a ver com notícias com a mídia com o mundo religioso muita coisa a ver com essa área aí. Bom agora nós vamos pegar aquele mapa que nós vimos do início do ano que tinha essa oposição de Plutão com Lua e a quadratura de Marte com Urano esse mapa em azul aqui é o primeiro mapa lá é o mapa do ingresso tá e vamos colocar sobre ele progressões aqui e os trânsitos do dia 18 de novembro porque o dia 18 de novembro porque por trânsito Marte em Leão ele vai fazer conjunção com a posição da Lua do mapa de ingresso do mapa anual de 2024 e oposição com Plutão e como eles também não se deslocam muito por progressão então cria um eixo aqui que vocês podem ver tá esse eixo vai ser ativado agora com o Marte em Leão o Marte em Leão ativa esse eixo trazendo luto perda significativa também possibilidade de catástrofe de morte é uma energia tenebrosa é uma energia sombria que vem à tona aí tá então veja como é forte esse processo e se a gente seguir aqui no dia 20 nós vamos ter a situação de que a Lua se junta aqui por trânsito com Marte nessa configuração aqui então a Lua também junta com Marte ativa a própria posição dela por progressão por posição natal do mapa lá do ano novo astrológico de 2024 e toda essa carreirinha de Plutão aqui com o Plutão no dia 20 já dentro do signo de Aquário então o dia 20 traz uma energia pura plutoniana porque pega os três Plutões o natal o progredido e o em trânsito tudo em Aquário tá e as duas e as três Luas aqui também a natal a progredida e a em trânsito no lado oposto em Leão com Marte junto muita coisa é um eixo extremamente ativado tá e aí se a gente coloca os Atacires né do ano ou seja a progressão um grau por dia a gente a gente vai andar né a gente arrasta né tanto o Saturno quanto o Marte aqui esses dois né do planeta natal e a gente arrasta por Atacir e traz aqui pra cá o que que acontece se o Marte também nesse dia 20 de novembro ele acaba fazendo quadratura exata com esse eixo aqui então olha que situação incrível tá é muito forte isso daqui é muito significativo é um momento entre o dia 18 e o dia 20 energias de término de luto de finalização significativa na humanidade tá e energias também sombrias coisas que vão vindo do inconsciente pra o campo da nossa vida aqui né então veja o Marte por Atacir vai estar ativando um eixo de quadratura com esse eixo aqui tenebroso do ano de 2024 e o Marte por trânsito também vai estar fazendo isso junto com a Lua e o Saturno vai estar aqui voltando lá na sua posição inicial e o Saturno vai se colocar aqui também fazendo oposição com Júpiter tá com Júpiter que tem a ver com as instituições religiosas então temos aqui uma situação bem complexa tá também com essa oposição quase ficando exata aqui né entre Mercúrio e Júpiter fazendo essa recepção mútua e oposição muita energia perigosa explosiva mas principalmente de lutos significativos acontecendo entre o dia 18 e o dia 20 mas já com a energia sendo implantada a partir da Lua cheia do dia 15 quando a gente faz uma análise assim mais minuciosa casando progressões trânsitos atacires nós estamos trazendo camadas e que reforçam porque pra gente entender a ocorrência a possibilidade de ocorrência de um evento na astrologia não basta ele aparecer só nos trânsitos ele tem que aparecer também nas progressões também nos atacires também no mapa natal também às vezes nas revoluções solares se for o caso de uma pessoa então aqui tá batendo porque aparece nos trânsitos aparece nas progressões aparece no mapa natal né e aparece os atacires pra esse período também trazendo aí algum tipo de notícia surpreendente repentina que pode trazer uma ruptura de uma estrutura de um fim de um ciclo seja político seja o fim de um ciclo religioso um fim de um ciclo econômico uma localidade onde essa expectação possa cair mais fortemente no mapa dela pode sofrer com algum tipo de destruição seja provocada pelo homem provocada por uma catástrofe natural com mortandade de pessoas então é uma energia muito complicada agora como envolve muito o planeta Plutão e como ele é o mais distante e o que tá ligado mais ao inconsciente muito dessas coisas são plantadas num nível muito profundo quase como se fosse uma hipnose coletiva né a humanidade entrasse num estado de hipnose onde você instala alguma coisa que vai levar um tempo para passar pelo processo de amadurecimento tá então são aspectos muito muito assim intensos muito do nível do inconsciente que se implantam na humanidade e que vão ganhar evolução por isso que eu falei assim é a porta que abre as perspectivas inclusive muito sombrias para o ano de 2025 que será um ano bastante difícil mais difícil do que esse e mais difícil até do que o período da pandemia depois nós vamos fazer as previsões para o ano de 2025 ele é vamos assim já a antessala do inferno que vai se instaurar em 2026 na humanidade vem falando de 2026 quem acompanha aqui o meu canal já tá até cansado né de ouvir falar sobre 2026 como um marco que pode ser uma um ponto aí uma bifurcação que pode nos levar tanto pro céu quanto pro inferno e o ano de 2025 é a antessala desse processo e agora a lua cheia é o anúncio é o trailer dessas atrações que virão em 2025 preste atenção nesse mês de novembro muita coisa vai acontecer muito fechamento ciclo se fechando perspectiva para 2025 se desenhando tá e o recado se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que vou colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto